Fluminense vai tentar a descida pelo lado esquerdo com o Birubiru, puxou ali por dentro, rolou o toque de primeira, que bolou pro Birubiru, tocou no canto! Gol! O do Fluminense! Birubiru com dois minutos e meio de bola rolando! Abre o placar pro Fluminense no Maracanã! O torcedor tricolor já solta o grito! A jogada feita pelo Birubiru pela esquerda, veja que ele faz o passe! O Jean toca de primeira, um bolão do Jean pro Birubiru! Que com categoria, com frieza, o garoto Birubiru, cara a cara ali com o goleiraço Jefferson, não titubeou né? Mandou no cantinho, um para o Fluminense, zero pro Botafogo! Vamos ver esse lançamento, a bola cai lá na direita, chega o Rafinha no apoio, parte pra cima na marcação de dois, descola o lançamento, toque de cabeça! Do Sobis vai pela linha de fundo com o Jefferson saindo e não conseguindo achar essa bola! E quase pinta o segundo gol! Vamos aproveitar daqui a pouquinho pra gente mostrar a classificação pra você! Vamos ver lá, a cobrança de pé na direita faz o levantamento, toque teve de zinho! GOOOOOOOL! Um do Botafogo! Na bola levantada na área, na cobrança de fota do Sidorff! O torcedor alvinegro comemora, o Sidorff levanta! A bola desvia por último, no Bolívar! E vai no cantinho! Bolívar, camisa número 4, empata o jogo do Maracanã! E agora ele acelera nessa reposição, diretamente lá pro campo de ataque, o Biro Biro conseguiu girar em cima do Edilson! Agora encara a marcação, Biro Biro pra perna esquerda, cruzamento, desvio! E a bola vai pela linha de fundo! Em outra jogada que começa com o goleiro Diego Cavalieri, um lançamento! E de novo, Biro Biro fazendo a jogada pela esquerda, cruzando! Dessa vez foi o Wagner quem desviou! E a bola passou à esquerda! Olha só! Faz a jogada, né? Depois do lançamento do Diego Cavalieri que você viu! E a bola vai, depois do desvio ali do Wagner, saindo pela linha de fundo! É tiro de meta que o Jefferson vai bater! Conseguindo uma boa bola pro Jean! Tira da marcação do Bolívar, tocou pro Biro Biro, bateu cruzado, pegou mal! Numa outra parceria Jean-Biro Biro! Agora o Jean fez a jogada, tocou pro Biro Biro, ajeitou! Com a bola quicando um pouquinho, ele bateu, pegou mal! Ela foi à esquerda do gol do Jefferson! Edilson, arrisca o chute de longe, a bola sobrou pro Lodeiro, arrumou perna esquerda, bateu! Pela linha de fundo! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Lodeiro, perna esquerda no passe pro Rafael Marques, girou, já tocando, vem Júlio Ceda, bateu cruzado, desvio! Vai pela linha de fundo! Um desvio providencial do Leandro Eusébio! Porque se essa bola passasse, o Henrique tava prontinho ali pra empurrar a bola pra rede! De novo o lance pra você! Que toque esperto, rápido do Rafael Marques, o chute cruzado do Júlio César! E você viu ali, né? Como vinha entrando em posição legal o Henrique! Pra fazer o gol, o Leandro Eusébio tirou! Boa bola do Edinho pro Rafinha! Parte pra cima da marcação, vai em direção à área, passou bem o Rafinha! Linha de fundo, tocou pra trás, a bola vai sobrando! Aparece o Edilson pra mandar pra longe! Já orientou os jogadores pra não que faça isso! O atroutorizou, vai o Sobis, bateu colocado, jogou por cima! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! E agora o Fluminense tenta botar a bola no chão pra descer com perigo! Só que acabou dando um balão ali o Wagner, a bola sobrou, o chute do Sobis, desvia! Voltou pro Sobis, bateu, desviou de novo no Bolívar e parou nas mãos do Jefferson! Faz o lançamento pro Júlio César, ganhou no giro, não tá valendo esse lance, tá marcado impedimento do Júlio César! Nesse momento, ó, estava mesmo, hein? Bem marcado! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! O toque ali pro meio, Sobis levantou, não tá valendo! Fez uma defesaça o Jefferson! Mas o lance já tava parado de novo com marcação de impedimento! Ó lá! Mais uma vez, bem marcado!